Ele é doutor de ciência e biologia, tem que usar óculos, depois dos 40 a gente tem que usar óculos, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem mais de 5.800 citações em revistas científicas internacionais. Mas, além de estarmos conversando sobre temas, vamos conversar algo que interessa a todos nós. Como melhorar o ensino superior do Brasil? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Como melhorar a educação superior brasileira? Esse primeiro slide é falando da associação que a gente criou no ano passado, de professores universitários, na maioria, esses pesquisadores, chamam docentes pela liberdade, que o nosso objetivo é a liberdade acadêmica e a verdade, a verdade científica. A gente teve um trabalho muito forte na questão do tratamento precoce, e nós trabalhamos muito nos bastidores do governo, conscientizando o presidente da República, e temos também trabalhado continuamente na área de educação superior. Mas são várias áreas. Marcelo, antes de você passar para o outro slide, eu estou querendo que você trouxe uma frase que me chama a atenção. Nós imaginamos, e é algo que para mim soa incoerência, e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais, porque quando um jovem vai para a universidade, é onde se pensa ter mais liberdade. E você está me falando aqui que vocês são grupos, docentes que querem mais liberdade. Você pode explicar um pouco mais para a gente isso aí? É, porque na prática não existe liberdade alguma em 90% das universidades. Existem vários graus, desde que ignoram a opinião divergente, o que é a chamada cultura do cancelamento. E existem outras universidades que estão a um degradê de pauta de liberdade, que vai desde você ser... Eles não ligam para você, a ter atos violentos. Vou dar um exemplo. Na Universidade de São Paulo, ano passado, numa apresentação, numa discussão sobre escola sem partido, um dos apresentadores, quando foi tomar um lanche, um grupo foi lá atrás dele e esmurrou essa pessoa até sangrar. Ele teve que ir para o hospital. Então, você tem vários níveis de falta de liberdade. Isso é um movimento que começou nos Estados Unidos, que é combatido hoje pelo atual governo americano, de que esses grupos acreditam que, se você leva uma mensagem que é contrária ao que eles pensam, isso causa dor psicológica. E essa dor psicológica se traduz numa dor material, uma dor física, logo eles se sentem na obrigação de revidar, produzindo dor física no oponente. Então, por exemplo, em muitos lugares, na Universidade Brasileira, eu não posso dar palestra, porque eu seria recebido, digamos assim, com pedras, literalmente. Então, assim, é um ambiente muito difícil, e nós fazemos a nossa, digamos, o que a gente quer simplesmente é ter o direito de existir. A gente nem quer mudar nada, na verdade, a gente só quer o direito de existir, a gente quer ter o direito de não ser demitido, a gente quer ter o direito de poder ser o seu trabalho divulgado na universidade. Começamos a plantar essa sementinha dos jovens quererem participarem, dos jovens questionarem, de quererem sair, muitas das vezes, daquela questão do politicamente correto, e que é bom nós estarmos corretos, fazermos as coisas certas, mas será que o que a gente está repetindo, o que a gente está defendendo, é o correto de verdade? E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, durante segunda a sexta-feira, trazendo informações importantes, e trazendo um debate, um debate fora da caixinha. E, nesse sentido, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, fazer inscrição no nosso canal, quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Belmonte, sou deputada federal aqui do Distrito Federal. Obrigado.